Agora é só plantar, certo? Não exatamente. Olá, eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista. A nossa dica agora é plantio de mudas. Pode ser frutífera, árvore, qualquer tipo de planta que precisa de uma cova mais generosa, um berço mais generoso. Vamos lá? A gente está aqui com uma mudinha de pitanga, que é uma fruta que a gente gosta muito. A maioria das pessoas gosta porque é docinha, dá para fazer geleia, consumir colina do pé, dá para fazer caipirinha, batida. Mas tem um detalhe, a gente fez esse início com o berço, que a gente chama agora, para colocar a planta exatamente do tamanho do torrão, que é isso aqui. Esse é o torrão. Só que a gente não vai plantar dessa maneira, por quê? A terra aqui nesse solo, como a maioria dos lugares que a gente vai, é uma terra muito pobre de nutriente. Então se você plantar, fizer o buraco, o berço que a gente chama, do tamanho do torrão, quando a raiz começar a sair e encontrar essa terra ruim, ela não se desenvolve, a planta fica parada. A gente vai muito para o mares que a planta não produz e não cresce, porque não foi feito o berço maior, tem que ser pelo menos o dobro do tamanho, aqui em largura e para baixo. Se não conseguir cavar, um pouco que faça o berço para baixo, coloque uma terra boa, uma terra vegetal adubada, aí sim você pode colocar sua mudinha e dar condições para ela se desenvolver. Antes eu vou trocar de cavadeira, porque essa aqui está muito ruim, está querendo quebrar, e vou pegar uma maior, só um minutinho. Vamos lá? Agora sim, olha o tamanho da cavadeira. Dá para ver que a terra, aqui é uma camada de terra mais escura e ela vai clareando ali para baixo. Se você, como eu, não é engenheiro agrônomo, não entende tanto de solo, uma dica bem simples de uma análise visual é, quanto mais clara for a terra, mais pobre ela é de nutriente. Terra argilosa, cor de rosa, cor de areia, são as mais pobres de nutriente. E quanto mais escura a terra, quanto mais puxando, quase chegando na terra preta, são as melhores. Quem mora em sítio, por exemplo, tem esse privilégio de ter galinha, folhas caindo, tem uma terra melhor. A gente que não tem essa condição tem que entrar com terra vegetal. Vamos medir de novo. Agora está melhor, que na verdade sempre vai plantar, ela já vem nessa altura aqui, é onde tem que ficar a altura dela no berço. Pode deixar, às vezes um pouquinho mais baixa, que quando choveu, quando você regar, acumula um pouco de água que é bom. Outro detalhe, olha aqui de novo. Dá para ver quanto mais afunda, mais pobre vai ficando o solo. Olha, o começo é a terra escura, vai chegando até ficar bem clarinha. E pedra. Ali é um solo argiloso, um solo bem pobre de nutriente. Então o que a gente vai fazer? Entrar com terra vegetal. Tem gente que nessa hora gosta de pôr um pouco de adubo, esterco. Se você não tem uma terra boa como essa que a gente vai usar, pode colocar. Se você tiver uma terra vegetal preparada, não precisa. A diferença é de tom da terra. Mede. Aqui é uma turna boa. Outra dica, sempre que você for plantar, seja uma mudinha pequena, for tirar de um vaso para outro, deixa a muda o mais próximo de onde você vai plantar. Seja do berço, seja do vaso. Por quê? Evita de você pegar o torrão na mão e ficar movimentando ele, que tem o risco dele partir. E se expuser a raiz da planta, tirar da terra, expor ela ao ar, pode perder a sua planta. Então a gente coloca bem do lado do berço. Vai rasgar isso aqui. Alguns tem um ponto melhor. Aqui, olha. Onde era a emenda dele aqui. Coloca a planta bem no centro do... Você pode medir com a mão mesmo, assim. Isso vale para vaso também. Se você faz sem medir, você pode colocar aqui, olha. Aí o vaso fica com a parte toda vazia e a planta no canto. Então você coloca no meio, mede com a mão mais ou menos. E vamos completar de terra vegetal. O importante também nessa hora é desde vir lá de baixo do berço, compactando a terra sem apertar muito. Mas fazendo isso aqui, olha. Com a mão mesmo ou com alguma ferramenta. Quem não quiser sujar as unhas. Porque você vai tirando o ar que pode ficar ali. E a raiz não vai gostar de encontrar bolhas de ar no caminho. Aqui, olha que legal. Como vai ter de terra boa para ela se desenvolver. Evita de fazer isso aqui, olha. Que a gente vê muita gente fazer. Porque isso não tem o mesmo efeito de fazer assim com a mão. Que isso aqui, o dedo, a ponta do dedo entra. E realmente tira o que tem de ar ali. Vê se ela está retinha. E já faz meio que uma coroa. Para a água acumular. Quando chover, quando você regar, a água acumular aqui. Assim, a gente vai até usar essa terra ruim para fazer uma coroa. A única finalidade dessa terra pobre é ficar aqui em volta. Para fazer a coroa. A diferença de tom. Agora nós vamos fazer a primeira rega da nossa linda pitanguinha. Pode aproveitar para lavar as folhas. Mas principalmente molhar a terra. Aí espera um pouquinho. Essa hora, se a terra baixar demais, é porque ficou ar lá dentro. Ficou espaços de ar. Então a água leva a terra para lá. E a de cima desce um pouquinho. Você vai e completa. Daqui a um tempo a mesma coisa. Passou um, dois meses. Baixou mais a terra. Você vem, antes de jogar a terra por cima. Remexe um pouquinho. E completa com a terra nova. Se a sua planta estiver muito pequena. Muito fininha. E o local venta muito. Você pode tutorar a planta. Ou seja, colocar um apoio. Que nada mais é do que a estaca que você põe do lado. E amarra. Só que eu vou ter que achar uma e já volta. Fechamos. Não precisa ser tão grande como essa. Mas olha. Vai colocar do lado. Então a gente vai mostrar o pior erro na hora de amarrar o tutor na planta. Que é esse aqui. Claro que a gente não usaria esse barbante. Só improvisei com o barbante do saco de terra. Porque eu não tenho um fitilho em mãos. Não sabia que ia precisar. É pegar a planta e fazer isso aqui. Dar um nó direto aqui. Com a planta presa e colada no tutor. Porque conforme ela vai crescendo. Se você esquecer de acompanhar quem tem muita planta. O tutor começa a engrossar o caule. E ele começa a enforcar a planta. Fica toda marcada. A gente às vezes vai ao mar. Ou encontra árvores quase enforcadas. E ela é tão forte que ela continua. Mas é uma ajuda de ação. Então a gente faz a amarração em oito. Que é. Você vem na planta. Você amarra a planta deixando uma folguinha. Vem no tutor. E amarra novamente. Essa. Esse aqui é o oito. Um. Uma argolinha do oito na planta. O nó no meio. E a outra no tutor. A planta fica firme. Porque tutorar. Se ela ficar balançando muito. Dificulta o enraizamento. Ela demora para firmar ali por baixo da terra. Tendo o tutor aqui. Ela não vai ficar fazendo isso. Quando venta muito. Adubação. Acompanhamento. Podas de limpeza. A gente pode falar em outros vídeos. Se você achou a nossa dica útil. E já fez algum plantio. E quer nos enviar alguma sugestão. Alguma dica. Ou passar as nossas para frente. Peço para você deixar o seu like no vídeo. Compartilhar. E se inscrever no nosso canal. Muito obrigado. E se inscrever no canal.